E não eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo eu acelero o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer Eu sei que pode parecer loucura, até mesmo caradura Vem assim na aventura e te falar da formosura Que o teu sorriso traz e que mesmo sem ouvir tua voz, eu penso em nós Você faz ganhar o bem-vim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz ganhar o bem-vim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor E não eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo eu acelero o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer Eu sei que pode parecer loucura, até mesmo caradura Vem assim na aventura e te falar da formosura Que o teu sorriso traz e que mesmo sem ouvir tua voz, eu penso em nós Você faz ganhar o bem-vim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz ganhar o bem-vim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor O que você faz ganhar o bem-vim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim O que você faz ganhar o bem-vim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Legenda Adriana Zanotto